Duran Móveis sob medida, como sempre, realizando sonhos e levando até você os melhores produtos, a maior variedade, qualidade, bom atendimento e o melhor de tudo, preço justo. E quando eu falo em preço justo, que tal 20% de desconto pra você? Bom demais, né? Este jogo de jantar aqui, esta mesa, está, gente, com 20% de desconto, ou seja, é um preço pra lá de especial, né Sandro? Especial mesmo, estou aqui pra falar das vantagens de comprar na Duran Móveis sob medida. Nós estamos com uma oferta especial que é 20% de desconto na aquisição dessa linda mesa aí, realmente material de qualidade, madeira maciça, a gente trabalha com o Tauari e o Marfim. São duas madeiras maciças realmente recomendáveis pela beleza do detalhe, acabamento e principalmente durabilidade, né? Eu falo de toda a estrutura da base e toda a estrutura da cadeira também. Bruna, como eu disse, a mesa está com um precinho especial de R$ 2.900,00, esse mês apenas por R$ 2.300,00, realmente o preço muito bom. Gente, fantástico, olha só que mesa mais linda esperando por você na Duran, e agora a gente vai mostrar também um sofá maravilhoso e também um colchão box, uma cama perfeita que com certeza você merece, que também está com preço especial, vem comigo. Dormir bem é bom demais, a gente merece e pesando ainda menos no bolso, a gente agradece, né Sandro? Conta pra gente a promoção desta cama aqui. Então, essa cama aqui que é uma cama box, a mais conceituada hoje na loja, espumas de fibra de bambu, poliuretano, onde a espuma dela permanece firme por muito mais tempo, molas ensacadas individualmente, com um precinho realmente espetacular, extraordinário. Essa cama hoje está de R$ 2.650,00 por apenas R$ 2.120,00. É isso mesmo, gente, não falei preço especial, R$ 2.120,00, a cama aí com o box completinho pra você, é um preço especial de verdade pra você vir pra cá e buscar logo, pode ser sua, você merece dormir bem. E agora, olha só, este estufado aqui maravilhoso, reclinável, retrátil e também está com baita desconto, né Sandro? Um preço especial, esse sofá, toda a estrutura dele de eucalipto tratado, contra umidade, contra cupim, percintas elásticas que ajudam a sustentar e distribuir o peso do corpo, também tem uma sustentação no meio dele que deixa a espuma dele firme por muito mais tempo. Um tecido também, né, esse aqui é o melhor que tem no mercado hoje, é o suede amassado, está muito em alta. O preço dele é melhor ainda, R$ 2.230,00 hoje, por R$ 1.790,00. Uau, perfeito, olha só, preços especiais, durabilidade, qualidade, bom atendimento, o que mais você está procurando? Venha logo pra Duran Móveis Sob Medida. Preços especiais esperam por você aqui. Duran Móveis Sob Medida, a loja na medida certa pro seu lar. Duran Móveis Sob Medida.